Fabrício, devo me preocupar com o como vou realizar meus sonhos ou deixo o universo trabalhar livremente na manifestação? Que pergunta excelente. Excelente, excelente, excelente. É, e uma pergunta como essa é aquelas perguntas que esse ano, às vezes levaria meia hora para responder assim. Porque assim, gente, eu costumo brincar assim que essas questões que a gente conversa aqui pode ter dois problemas, tá? Um é a pessoa não acreditar nisso, ou seja, não acreditar no poder na mente, não acreditar na lei da atração, no poder do subconsciente, achar que isso é bobeira, isso é um problema. Só que existe um outro problema que é o, entre aspas, tá? Acreditar demais. O que é o acreditar demais? O acreditar demais é a pessoa que quer ficar só, acha que, tipo assim, ah, eu vou acreditar nisso aqui e tudo vai, né? Então, é o famoso 880, tá? Então, você olha, primeiro, essa palavra preocupação é uma palavra, eu já sugiro, né, você e todos vocês, tire essa palavra do vocabulário, não use mais a palavra preocupação, você não precisa se preocupar com nada, tá? Não precisa se preocupar com nada. Você pode, né, por exemplo, ah, devo me preocupar, ou eu devo saber como, né, como as coisas vão acontecer? O que eu diria pra você é o seguinte, não só diria pra você, mas foi, hoje é sexta, acho que foi quarta-feira, que eu respondi pra uma pessoa, uma questão como essa. Uma pessoa tava fazendo uma reprogramação, e ela falou assim, pra mim, Fabrício, eu quero fazer a reprogramação pra eu vender a minha casa, porque eu quero mudar de local, eu quero ir pra uma cidade X, só que pra isso acontecer, eu preciso vender a minha casa. Eu falei, não, beleza, mas, é, bom, tudo bem, mas, você acredita mesmo que pra isso acontecer, você precisa vender a casa? E eu falei, eu não acredito, eu acredito que você pode, eu não acredito que você possa, meio que deixar, né, a oportunidade aberta aí, pras coisas acontecerem, de outras formas também. Ou seja, foque em você estar na cidade, e não, necessariamente, no vender a casa. O que isso quer dizer? Foque no que você quer, né, foque no que você quer, então, tem o sonho, qual que é esse sonho? Nesse caso aqui, mudar de local. Existe um processo pra isso, né, porque é possível, eu, ah não, eu já acredito que é possível? Nossa, tô me sentindo tão bem aqui, gratidão por esse local maravilhoso, tal. Isso é o, vamos dizer assim, deixar pro universo, ou deixar o universo trabalhar, eu, eu, pra mim é isso, tá, pra ser bem claro aqui, olha, uma coisa que a gente tá, é, que vai acontecer aqui, a gente colocou uma meta, de conseguir, é, em 30 dias, não daqui a 30 dias, mas em um período de 30 dias, 10 milhões de visualizações no YouTube, tá, é um, vamos dizer assim, é um sonho, ou uma meta, ou, como fazer isso, eu não sei como fazer isso, hoje a gente tem uma média, de 250 mil visualizações, então, tipo assim, é distante, né, eu não sei como, mas eu tô perguntando, eu estou, falando o que eu quero, eu não sei como, então eu tô deixando o universo trabalhar, mas, eu estou fazendo, tudo aquilo que, está na minha mente hoje, que eu acredito ser necessário, pra aquilo, mas é bem possível, que em algum momento ou outro, venha a ideia, venha o, sabe, o insight, nossa, é isso, então, vamos fazer, ou pode ser que seja simplesmente a gente continuar o que está fazendo, e a, a consistência vai chegar lá, então, pra resumir, né, a resposta a essa pergunta, o princípio de tudo, assim, siga, siga bem esse princípio, assim, olha, foque no que você quer, mesmo, foque no que você quer mesmo, então, por exemplo, eu não penso, que, ah, pra eu conseguir esses 10 milhões, então, eu vou precisar ter, é, cinco funcionários a mais, e isso, não, eu não penso nisso, pode ser que precise, pode ser, e se precisar, maravilha, a gente vai fazer isso, não tem problema, mas, o foco está lá no, no resultado, então, foca no resultado, e aí, vem aquele processo, de, crer que esse resultado é possível, depois que já, acredita que ele é possível, já é real, já é real, já agradeço por ser real, já agradeço por ser real, já agradeço por ser real, feito isso, já, faça, aquilo que estiver no seu alcance, o que está na sua mente hoje, que você precisa fazer, e, se vier, né, porque a gente percebe, quando é a ideia, tipo assim, ó, parece que é isso aqui que vai, faça aquilo, né, com todo o seu empenho, então, para mim, essa é a forma, essa é a forma, é, só, acredito que através aqui, dessa explicação, fica claro para vocês, o que eu quero dizer, só para ficar, é, evidente que não é aquela coisa, porque quando fala assim, olha, é, deixar o universo trabalhar na manifestação dos sonhos, às vezes, né, às vezes, pode passar uma ideia de, assim, né, não preciso fazer nada, e pode ser que não, como eu estou dizendo, pode ser que eu chegue nessa meta dos 10 milhões, sem precisar fazer nada de diferente do que faz hoje, pode ser que seja eu continuando fazendo isso aqui, e que o resultado, porque a gente, a gente já bateu um milhão, um milhão de visualizações, sem nada de extraordinário, fazendo exatamente o que vem fazendo, então, pode ser que só essa consistência, chegue lá, pode ser, e, tudo bem, se for só isso, mas se precisar fazer outras coisas, estou disposto também. Respondido?